E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, continuando aqui essa dupla dinâmica, eu e Deusa no livro Sexo e Destino, capítulo 4, página 209. Nós estamos aqui analisando essa reflexão da Marina, que é a irmã da Marita, que a Marita está prestes a desencarnar. E é muito interessante que ela está desencarnando fora da hora. Isso aí fica bem claro para a gente. Inclusive, até em obras póstumas, tem um momento que o Kardec recebe uma orientação do Espírito, através de um médium, dizendo para ele se cuidar da saúde, para que ele não desencarne fora da hora. Isso, exatamente. Mostrando que nós desencarnamos fora da hora quando a gente não cuida do nosso corpo, da importância de curar. Tanto que também no livro que fala da reencarnação desses mundos, missionários da luz, tem uma hora no departamento de reencarnação, que o mentor fala para o camarada, olha, não me apareça aqui antes dos 70 anos. Você está com a carga de fluido, não me apareça antes. Ou seja, dizendo que se a gente gastar o nosso fluido errado, a gente aparece antes da hora. Fazendo uma comparação simples, imagina você encher um tanque de gasolina num carro, que esse tanque, se você dirigir de acordo com as normas, você anda 300 quilômetros. Agora, se você começar a dar aceleradas malucas, você acelera demais, estica demais, o que acontece? Você vai gastar muito mais combustível que o combustível que se você andasse na velocidade média de 80 a 100 quilômetros por hora, você gasta X combustível. Se você dá grandes aceleradas e anda numa média de 150 por hora, dando aceleradas para grandes ultrapassagens, óbvio que você vai consumir o quê? Mais combustível. Então, fazendo essa comparação. Então, na verdade, a Marita, ela vai desencarnar fora da hora e a Marina está adorando isso, porque está tirando um peso da vida dela. Mal sabe ela que a Marita vai reencarnar como filha dela em breve. Isso. Percebe como nós precisamos ter visão de futuro, nós precisamos entender o processo da reencarnação, nós precisamos compreender o que que nós emanamos de pensamento, a gente precisa entender como é que nós estamos nos relacionando com as pessoas que estão à nossa volta no nível emocional, mas de pensamento, de intimidade. Às vezes, aquela que só você sabe o que você pensa. Exatamente, exatamente. Essa vigília, essa vigilância que Leandrino, na hora do Seio e do Destino, ele fala bem para a gente, né? E aí a gente fala, mas vou vigiar o pensamento como? É para a gente ter uma resposta na hora da dor. Porque a hora da dor, ela vai ser de resposta da gente. E se a gente não tiver atento à natureza das nossas intenções, a gente acaba se perdendo, né? E aí, na página 209, o André Luiz continua falando assim. Entre a frustração e a inconformidade, designou Marina com o nome chulo e justificou-se diante de mim, quanto à determinação de puni-la. Infantilizado, colérico, bradou que nós ambos víamos juntos o regozijo com que cismava no infortúnio da outra, que eu não lhe podia negar a frieza de sentimentos, que a minha palavra apoiasse a dele, em momento oportuno, que eu lhe servisse de testemunha. É assim, um texto bem duro. Exato, exatamente. Marina, porém, continuava meditando, aclarando qual se aditasse espontaneamente impressões marginais ao tema que Moreira lhe propusera. Amava Gilberto, sim, apenas a ele. Veja como as coisas são confusas, né? Se ela ama o rapaz somente a ele, por que ela tem um caso com o pai dele? Com o pai dele, exatamente. Alguma coisa assim, inclusive a incompreensão do que é amor, né? Isso. É a incompreensão do que é amor. Exatamente, como a gente não tem noção, né? Porque quando se ama, se tem um foco naquilo, se tem uma estrutura daquilo, tem uma frase que é espetacular, quem ama cuida. Exatamente. Então, toda vez que a gente usar a palavra amor, a gente tem que saber, eu cuido. Mas cuidar é cuidar mesmo, né? Cuidar é você, é se antecipar àquele outro, para dar momentos para aquele outro de tranquilidade, de paz. Então, é um cuidado diferente também daquele cuidado dominador. É, porque aí não é cuidado, né? É a questão da posse, né? É diferente, né? É diferente. A pessoa não permite até a alegria do outro distante dela, que é uma característica do relacionamento, né? O outro pode ter escolhas diferentes e se sentir feliz. Como é que você vai achar que é só com você? Exatamente. Então, olha, quem ama cuida. Quem cuida liberta. Exato. Quem ama não aprisiona ninguém. E aí, ela fala apenas a ele. Descobriria recursos para desvencilhar-se do Torres Pai. Olha que... Exato. E olha, gente, eu aprendi uma coisa na minha vida, sabe? Que todo relacionamento que começa torto... Isso. Ele piora. Eu conheço vários casais que começaram a se relacionar com traição. Um traindo alguém. Ou os dois traindo os companheiros. E é como namorado mesmo, como casado. Olha, é só o tempo de gastar esse fluido material. Isso. Geralmente, na questão do sexo, ou na questão da parceria material, né? Às vezes, assim, com os mesmos gostos. Isso. Algum interesse, uma conveniência, né? Isso. E é isso aí. Essa palavra é mais adequada. E depois, o negócio volta para aquela cisma do início, sabe? Então, que a gente aprenda, que a gente ensine as crianças, ensine os jovens a isso. Lá no abrigo, nós estamos fazendo um trabalho muito legal. Muito legal com os adolescentes. Nós abrimos uma oficina, essa oficina eletiva. Eles não são obrigados a participar. Participa quem quer. O nome dela é Conversa de Quintal. Porque como lá no abrigo é um sítio de 30 mil metros quadrados, então, essa Conversa de Quintal é um papo aberto. Onde nós vamos falar o que eles querem. Ou seja, a gente vai na conversa e na conversa a gente vai puxar o fio de um pensamento, de um tema. Então, isso é com a psicóloga. Essa psicóloga, ela é especialista em adolescentes, porque também a gente tem que colocar uma pessoa para conversar, que ela tenha uma especificidade. E dentro dessa especificidade psicológica, da linha psicológica, ela tem que ter o viés da medicina espiritual. Ela tem que saber, envolvendo a psicologia, a psicologia transpessoal, é uma pessoa que tem que ter uma visão da Joana de Ângeles, da reencarnação, do ser integral, da família, da visão de futuro, da imortalidade da alma. Conhecer o Evangelho. Ela usa a técnica da psicologia para identificar os temas, os assuntos, e aí nós vamos em cima toda de uma psicologia, essa baseada em Jesus, da psicologia moral. Você é reorganizando os seus desejos, mas você se programando dentro de uns valores morais. Porque o valor moral vai te trazer uma tranquilidade. Os valores morais ajustados vai te trazer uma tranquilidade, pensamento, de vida, de convivência, para o resto da vida. E é muito interessante que se fala muito sobre essa questão do relacionamento físico, sexual, da projeção, de família. Então, realmente é uma coisa assim muito, muito legal mesmo. Porque nós estamos vendo que essa família aqui não tem essa estrutura. Todos vivem em função das questões materiais, das sensações do sexo, da bebida, da comida. Do perfil, da moda, do vestir. Então, tudo muito numa superficialidade. E a gente está vendo que está dando errado. Então, o André Luiz continua. Quanto mais corria o tempo, com maior segurança, afiançava a si mesmo a pertencer ao rapaz. Anelava, desejava casar com ele. Ser-lhe a mulher em casa e mãe de seus filhos. Agora, imagina se isso vai dar certo, ela sendo a mãe dos filhos dele, tendo o caso com o avô, com o pai. Não pode dar certo. No entanto, quando o esboço do lar futuro se lhe configurou na imaginação, o meu interlocutor arremeteu-se contra ela e brandiu. Nunca! Você nunca será feliz. Você matou sua irmã. Assassina! Assassina! Então, o camarada que estava obsidiando a irmã dela, agora se voltou contra ela. Olha como, quando nós estamos com o pensamento desorganizado, sem ser pautado no amor, como a gente muda, assim, os nossos objetivos de uma hora para outra. Então, essa é uma conduta que nós temos que ter que pensar para que nós não sejamos dessa forma. Que a gente saiba avaliar. Então, agora, o que era o obsessor da Marita, agora passou a ser o obsessor da Marina. Isso, exatamente. E aí a gente vê a questão de foco, né? E a gente pode até parar e perguntar assim, se alguém, nessa hora, chegasse e falasse assim, qual é o seu ponto principal no dia de hoje? Será que a gente saberia responder? Ou a gente vive uma grande confusão, né? Sem um planejamento. Ah, mas tem que ser numa caixinha? Não é numa caixinha, não. Mas é a consciência que a gente tem que ter da responsabilidade, né? Diante da própria vida. Porque é nossa. É uma concessão divina. Exatamente. E aí o André Luiz continua. Agredida sem que me fosse permitido protegê-la, porquanto a minha interferência isolada se fazia desaconselhável, a benefício dela mesma. A jovem experimentou-se invadida de estranho mal-estar. E aí eu tenho que começar a analisar meus mal-estares, né? Como é que é isso? Porque às vezes é engraçado. De repente eu senti mal. E é um mal assim que entra e às vezes ele sai. Mas muitas vezes um pensamento de crítica. A gente, um programa gravado, nesse momento, tem algumas questões na mídia com algumas pessoas que são famosas. E aí as notícias são dadas. E eu tenho tomado, Berenice, muito cuidado com o meu juízo de valor acerca disso, né? Houve uma situação em que o homem, né? O homem famoso, né? A questão do jogador envolvendo com alguém, tudo isso. E todas nós, assim mulheres, nos sentimos até, se você corporativamente, muito agredida com determinadas situações. Mas eu comecei a pensar no papel desta, da outra pessoa, do homem no caso. Porque o que me leva a ter dinheiro, a ter fama, tudo isso, e de repente eu buscar um relacionamento através de uma mídia social, né? O que me leva a isso? Então eu comecei a ver assim, que vazio é esse que eu tenho que preencher com novidades cada vez mais esdrúxulas. E aí você começa a mudar o sentimento, né? Você começa a analisar o ponto, porque senão a gente vai entrando, vai sentindo o que o outro quer que você sinta. Porque na verdade, quando a notícia é dada, não é convidando você à prece, à misericórdia, ao escândalo. E o objetivo vai dar ibope quando o escândalo aumenta, né? E a gente tem que pensar muito, porque muita vida a gente cria situações obsessivas com coisas que não têm a ver com o nosso projeto encarnatório e complica, não é? Exatamente. São os tormentos voluntários que a gente vai passando. Então, olha, tudo isso que está acontecendo aqui no livro, gente, não estava no planejamento encarnatório. De nenhum deles. De nenhum deles. Olha, são duas famílias que onde o planejamento encarnatório básico era elas se encontrarem para os seus filhos se relacionarem, constituírem família onde, no caso, né? Os netos aqui vão acabar o quê? Unindo as famílias. E esse embrólio todo, essa confusão toda que não estava. Agora, só já que eu falei isso, né? Quantos netos têm essa função e quantas mães e sogras e pais três locados evitam a convivência de criança com os avós? Exatamente. Olha, quem está nos ouvindo não faça isso. Sabe? Olha, aliás, eu recomendo um DVD que se chama Morte Inventada. Não deixe. Muito bom. Não deixe. Porque isso, na verdade, isso é lei. Entendeu? Morte Inventada, tem até um nome científico para isso que eu não estou... É alienação parental o nome científico disso. São as pessoas que matam as outras para as crianças. Então, casais, né? Pega a criança, às vezes a mãe ou o pai não gostam dos sogros. Então, mata aquela imagem dos sogros para a criança. Fala tão mal, fala tão mal. Exatamente. Às vezes, o casal está se separando ou a mãe ou o pai mata a imagem do outro para a criança. O nome disso é alienação parental. E existe um DVD que ele... Eu acho que ele é até disponível na internet. Mas se não for, compre. Que se chama A Morte Inventada. são pessoas dando depoimentos e são especialistas falando da gravidade que é isso. Então, quem esteja nesse momento se separando ou vivendo em família e que não quer que o avô ou que o avó tenha acesso, em primeiro lugar, isso é maldade. Não faça isso. A não ser que a pessoa... Corra a risco, né? Exatamente. Porque muitas vezes é o risco que a criança vai correr e aí você tem que defender a preservar a vida da criança, né? Mas por simpatia, porque muitas vezes é por cisma, ciúme, gente. Amor multiplica, não divide, não. Então, será que vai gostar mais do outro? Não é isso, não. Amor multiplica. E no caso que a Deusa falou de correr risco, risco real, né, gente? Exato. Não é risco imaginário, não. É risco real mesmo de conduta, de vida. São coisas realmente reais. não faça isso, porque às vezes é uma reencarnação que se joga fora. Exato. É um planejamento reencarnatório que se joga fora. É isso que acontece. Então, nesse momento aqui na página 210, o André Luiz continua que aquelas incriminações percurtiam-lhe fundo qual se alguém levarasse o pensamento. Chegou, ofegou em cansaço. começou a refletir acerca de Marita sobre novos aspectos, estabelecendo confrontos. Debalde esgrimia ideias, tentando empurrinar o remorso que se lhe infiltrava na consciência. Julgava contratar-se, gemia em desconforto, ignorava-se e luta com uma inteligência que se lhe mantinha invisível a pedir-lhe contas do proceder. Então, se a gente parar aqui um pouquinho, se a gente se manter, se a gente pedir contas a nós mesmos do nosso proceder, o que que vem na sua mente? Exato. Se você agora está nos ouvindo, como é o seu proceder com as pessoas? Como é que você age com as pessoas? O que que te move a se influenciar com as pessoas, a proceder com as pessoas? Porque nós precisamos tomar conta disso. Para que a gente não venha a ter grandes remorso quando a gente desencarnar. A gente tem que se preparar para o nosso momento do desencarne. E aí ele continua, que a medida, porém, que o adversário martelava as censuras às quais aderia por saber-se culpada, passou a perder posição. Enevoava-se o raciocínio, mobilizou todas as energias para não desmaiar, temia a loucura. É, além de Deus será a consciência, não é? Quando essa consciência é mexida por um obsessor, a coisa fica mais séria, não é? Porque o benfeitor pode mexer, pode sim, mas ele vai respeitar o livre-arbítrio, ele não vai acusar. Hoje mesmo de manhã aqui, em casa, no café da manhã, a gente conversava com o Heber, o Heber conversado, que um amigo chegou e falou assim, quando a gente desencarnar, o guia vai estar lá com o papel, falando tudinho que você fez e não fez. Aí ele virou e falou assim, que ideia é essa? Essa é a ideia do purgatório e do inferno, porque o guia não vai fazer isso e aí que vai ser pior, porque a gente vai estar no balanço com a própria consciência. Quer dizer, o guia, ele vai entender, pode até lamentar e a gente vai lamentar também de não ter aproveitado aquela oportunidade. Agora o obsessor ele tem uma característica de cobrar, ele vai cobrar. Ele vai cobrar, ele vai aproveitar, mas a maldade não, ele vai aproveitar a brecha que a gente deu, ele não vai criar uma situação, ele vai aproveitar a situação que já existe, não é, Berenice? Exatamente. O contendor desfiara a fortaleza, proclamando-lhe as brechas. A fortaleza resistiria incólume se fosse inteiriça, entretanto, as brechas existiam e por elas o inimigo lançava petardos de maldição e sarcasmo, gerando a demência e invocando a morte. Isso aqui a gente pode falar assim, puxa, mas de repente, de uma hora pra outra, esse obsessor tomou conta do pensamento dela? Não, não é de repente, quantos anos ela vem agindo dessa forma? Exato, despezinhando a irmã, quer dizer, ela deu uma grande brecha, como ele diz aqui, e aí a fortaleza não existe. Isso, há quanto tempo ela vem tendo esse relacionamento com o pai e com o filho? E pra uma pessoa na idade dela fazer isso, é porque desde a adolescência já faz. Isso, exatamente. pra fazer com tanta segurança, com tanta perspicácia, porque o planejamento dela é muito bem feito, é muito bem engendrado, ninguém faz um planejamento tão engendrado se não tem experiência. Exatamente. Ninguém, né? Então, esse obsessor está se apoderando da mente dela, não é de repente, não é de uma hora pra outra, é porque, embora ele esteja em contato com ela, ali, mas ele é um frequentador da casa dela, ele sabe como é que ela funciona desde sempre, ela já é conhecida dele há muito tempo, é porque ele ficava mais com o pai dela, mas ele sabe quem era ela. Agora, se ela fosse uma pessoa de prece, uma pessoa, não é uma pessoa santa não, mas se ela fosse uma pessoa com valores, por que que esse obsessor não entrava lá na mente lá da Marita? Exato. Por que que esse obsessor não conseguia acessar sexualmente a Marita? Na hora, porque ela estava em prece, ela pedia ajuda, embora eles não tivessem nenhuma ligação religiosa, a prece dela, ela pedia uma prece assim, a mãe, ela pensava na mãe, quer dizer, ela quebrava, porque a questão é essa, eu acho fantástico isso, Berenice, é quebrar a rotina, a gente tem que quebrar a rotina, andou um momento aí, que eu estava, acordava assim, em algum horário, aí vinha uma determinada música na cabeça, aí eu falei, peraí, o que que é isso? Aí, quer dizer, uma vez, duas vezes, mas aí começou, o que que é isso? É um pensamento obsessivo, aí eu comecei a botar outra, quando eu comecei a botar outra, aquela foi embora, então observa só, a tarefa da desobsessão, é você ter, se oferecer uma nova possibilidade, o que que você oferece para a sua? Se o espírito não gostar, tudo bem, ele embarca naquela, mas se ele não gostar, ele vai assim, não, vou procurar outro, e vou manter uma ideia fixa, e aí eu acho que para o dia de hoje, né, Berenice, fica essa sugestão, vamos ver, como é que eu vou quebrar a rotina do meu dia, eu posso fazer alguma coisa física, dar uma caminhada, ir a algum lugar, você não precisa comprar nada não, visitar alguém, ler alguma coisa, fazer uma prece diferente daquelas que eu faço no dia a dia, né, vamos quebrar a rotina, porque a vida é renovação, a proposta da vida é reforma íntima, então à medida que eu me ofereço, a possibilidade de mudança, eu estou dentro da lei de Deus, e a lei de Deus vai me trazer a felicidade, então que a gente seja muito feliz no dia de hoje, muita paz, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.